Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física, e hoje a gente vai resolver mais uma questão da prova do Colégio Naval de 2020 para admissão em 2021. Então, vamos lá! Última questão de Física, número 44. Na ausência de um chuveiro elétrico, um estudante decide, para tomar um banho morno, misturar numa banheira duas panelas com água a 100 graus Celsius e oito panelas de mesmo volume a 20 graus Celsius. Conclui-se desprezando as perdas de calor para o ambiente, que a temperatura em graus Celsius da banheira foi. Pessoal, aqui só tem calor sensível envolvido, a variação de temperatura. A água quente vai virar morna e a água fria vai esquentar e virar morna. Então, como é calor sensível, nós vamos usar o MCΔt. Só que a massa é densidade vezes o volume. E esse volume nós vamos substituir pelo número de panelas. Então, a gente vai botar, são duas panelas numa, oito panelas no outro. Como tudo é água, a densidade é a mesma e o calor específico também. Isso vai fazer com que essas duas grandezas se cancelem. Então, vamos lá. Nós vamos ter água fria, que está a 20 graus Celsius e vai passar para uma temperatura T de equilíbrio. Um total de oito panelas. Vamos botar aqui oito. E nós vamos ter a água quente, que é um total de duas panelas, está a 100 graus Celsius e vai até a temperatura T de equilíbrio. Então, a soma dos calores trocados tem que dar zero. O que é da água fria mais o que é da água quente tem que dar zero. O que é da água fria? Densidade vezes o volume, calor específico, variação de temperatura. Essa fórmula eu estou usando aquela que a gente acabou de falar ali em cima. Mais o da água quente, densidade, vezes volume, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Repara aqui, pessoal, que D e o C cortam. Você pode agora simplificar por 2, que vai dar 4, e aí você faz a distributiva. Então, vai sobrar 4T menos 80, mais T menos 100, igual a zero. 4T mais T, 5T, 80 com 100, 180. Então, a temperatura de equilíbrio vai ser 36 graus Celsius. E isso nós encontramos na letra D. Então, essa foi a nossa última questão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução e até a próxima.